Música 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 O Jojo é o qual pra jogar, tá? Então tá aí. Não, não é só jogar fudidão, né? O Jojo é a minha casa subindo só de sapato, é? Volta aqui, volta mais uma chuta! Aí eu vou, vamos. Tá, vamos, vamos. Vou, 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 se eu for pra medirar. O molequinho quando escapa não entende. A gente vai demorar, vamos, vamos, vamos. Tá bom? A gente vai demorar um pessoal no Rio de Janeiro. A gente vai demorar. Obrigado. Coisa boa, hein? Mais uma sorte, que beijo. Vamos gravar! 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 Vamos gravara! Consigirlos do dia. Vamos gravará! Vai para baixo, vai para baixo Vai jovem ela, vai jovem ela Deixa aqui, deixa aqui Para baixo 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 Para baixo